A vida não é só trabalhar Na vida deve haver uma tabela A vida tem um pouco de tudo, a vida é bela Uma lição que eu sempre ouvi dizer Que nos dá saúde e nos faz crescer Deitar cedo, erguer cedo, não nos faz bem São lições que a nossa bela vida tem A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivida em paz e amor Mas quando houver a oportunidade De celebrar com amigos de verdade Gozar o tempo que temos juntinho Cantar, dançar com amiguinho A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida não deve ser abusada A vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor E dá-me ser vivido, aí faz o amor A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivido em paz e amor A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor Para filmar e encher o teu prato não ficas sem nada Não, ela diz que a levar é para cá Vai segurar ossos Ah, os ossos é para o Fernando Diz que a levar para casa que é para a gente se ela Não, o Fernando não disse que era Não, porque na Vargem não é filmado Mas tem que ser filmado Qual é a vossa opinião? Está bom? Espetáculo. É um espetáculo. Está quente, mas está bom. Era o vinho, meu pai, era o vinho, era o vinho que eu mais adorava. Só por morte, meu bem, só por morte, um cobrito. Só por morte, meu bem, só por morte, um cobrito deixava. Se eu morrer na porta da velha, uma pipa será o meu caixão. E as pessoas que acompanharam levarão os copos na mão. Agora o cobrito. E era o vinho, meu pai, era o vinho que adorava. Só por morte, meu bem, só por morte, só por morte, um cobrito. Agora o cobrito. Quer morrer à porta da adega, com um copo de vinho na mão. Não, com outra vez. Minhas garrafas serão mais belas, cobriria do meu coração. E o cobrito, que era a animação. O cobrito foi a animação. E levávamos aqui neste restaurante. Isso foi a recordação que levávamos deste restaurante. Era o vinho, meu bem, era o vinho, era o vinho que eu mais adorava. Só por morte, meu bem, só por morte, só por morte. E o dia que você era muito bem, porque estava mesmo bem preparado, e era o vinho do meu pai, era o vinho, e era o vinho que eu mais adorava. Só por morte o meu pai, só por morte, só por morte é que o vinho deixava, e eu aproveito este instante, para a ninguém dar a culpa, porque a dona do restaurante, é que fez toda esta fruta. Era o vinho, meu pai, era o vinho, era o vinho que eu mais adorava. Só por morte, só por morte é que o vinho deixava. O cabrito está bem assado, e está mesmo o oncle a restaurar, e o pobre desgraçado, é que lhe vai ter que pagar. Era o vinho que eu mais adorava, era o vinho, era o vinho que eu mais adorava. Só por morte, meu pai, só por morte, só por morte é que o vinho deixava. Foi mais este momento que passa, e com isto eu acredito, porque eu sei quem paga o dono da casa, porque ele é um homem rico. E era o vinho que eu mais adorava, e era o vinho que eu mais adorava. Só por morte, meu pai, só por morte, só por morte é que o vinho deixava. Só por morte, só por morte, só por morte, só por morte é que o vinho que eu mais adorava. Só por morte é que o vinho deixava. Já estamos com alegria, já estamos aqui para contar, e desta vez quem paga eu faria, porque ele também se pode pagar. Era o vinho, meu bem, era o vinho, era o vinho que eu mais adorava. Só por morte, só por morte, só por morte, só por morte é que o vinho deixava. E aí, tem-lhe este tempo, ele também é um homem bonito. É vai ser o dono do restaurante, porque ele é de todos o mais rico. Era o vinho, meu bem, era o vinho que eu mais adorava. Só por morte, meu pai, só por morte, só por morte é que o vinho deixava. Eu também vou aqui e não posso ficar atrás. E a gente não vamos pedir, quem vai pagar é o alvaro. Ah, era o vinho, meu bem, era o vinho, era o vinho que eu mais adorava. Só por morte, meu bem, só por morte, só por morte é que o vinho deixava. E aí, peraí, falta o meu, falta o meu, falta o meu. A nossa saúde. A nossa saúde. O Marlene, o senhor Fernando, está a saúde? Não, não, não. Eu ia-lhe partir o moraço. E para cá? Vamos deixar levar a garrafa, beba água. Como era linda, com seu ar namoradeiro, até lhe chamava a menina das tranças pretas. Pelo chiado, caminhava o dia inteiro e a pergoava os raminhos de violetas. Pelo chiado, caminhava o dia inteiro e a pergoava os raminhos de violetas. E as meninas de alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava, com vergonha desfaxavam e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava, com vergonha desfaxavam e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Passaram dias e as meninas do chiado usavam traças enfeitadas com violetas. todas gostavam do seu lindo penteado e assim nasceu a moda das tranças pretas. das violetas hoje já ninguém tem esperança, deixou soldados e foi-se embora à tardinha. Está o chiado, recheado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como a latinha. Está o chiado, recheado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como a latinha. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Açores Grupo Central. O que é isso?